Sobe, PQD! Uhul! Canta, solários! Canta! Olha lá o bravo lá, ó! O bravo! Só tem bravo hoje aqui, ó! E o vale tá cantando, ó! Que delícia! Tá gostosinho hoje, hein! Quem não vê perdeu, hein! Quem não vê perdeu, hein! Jatuba de mesqui tava aí do voo livre! Olha lá, ó! Marro bravo, ó! Um amigo de Sampaio ali, ó! PQD! Delta aqui embaixo! E o vale não para de cantar! Vamos subir, vamos subir! Vai de Guanabara lá, ó! Olha lá! Olha aí, pessoal, aí, ó! E vamos subindo! Sobe, sobe! Olha lá, aquele lá, ó! É o rei! Rei da chatuba! Olha lá o urubu seguindo ele, olha lá! Até o urubu segue ele, olha lá! Olha lá! Olha lá, do ladinho dele! Até o urubu segue ele, irmão! Olha lá! Olha lá! Tchau! 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 E aí rapaziada E aí rapaziada Mais um pra conta Mais uma pra conta Olha lá o PQD alto pra caraca Chegando Visual lindo né irmão Aí ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL